Fazer o nome do Pai Benzer, porque a turma tá que bate o tambor, é, mas não adianta não, hein, mas não adianta não, não adianta não, porque o santo é forte, eu estou com Jesus Cristo, nosso Senhor, estou com, ô, 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 eu tava com a dor aqui, eu já falei, aí o Piscuila falou, reza, reza, aí eu rezei e parou. Olha só, estamos chegando para mais uma edição do Brasil, gente, hoje eu tô meio rouco, garganta, hoje tá com o Zinabri. A terça-feira começando com as principais notícias de Belo Horizonte e de todo o estado de Minas Gerais. No programa de hoje, a gente fala sobre o crime de clonagem de cartões de crédito, que é a principal fraude com nove milhões de vítimas no país. Gente, nove milhões de pessoas vítimas de clonagem de cartão de crédito. Isso só em um ano, hein? Tem ainda, atenção, vem cá, tem ainda um triplo homicídio na cidade de Patos de Minas, no Triângulo Mineiro. Tá com cheiro de execução, vou falar disso. Ainda no Triângulo Mineiro, a polícia procura pelos suspeitos de tentarem roubar um banco na cidade de Santa Vitória e houve troca de tiros. É, bandido mete bala, você não quer que a polícia jogue a rosa, né, meu querido? E se você tem alguma denúncia, atenção, manda pra cá, manda uma mensagem pra gente, se a denúncia vem com vídeo, vem com foto, melhor ainda, 997-727-663, manda pra cá, porque se você mandar pra cá, a gente te ajuda a resolver. Você vai desprezar a parceria? Claro que não. Você vai desprezar a força do microfone da Band, da câmera da Band? É claro que não. Então, bora, gente que tá no ar, às quatro horas e dois minutos, só vou ser ligado no Facebook também. Aliás, ontem tivemos uma audiência, é, uma audiência especial. Marcos Maracanã estava ligado ontem aqui na tela do Facebook, assistindo. Hoje também deve estar. Então, bem-vindos aí todos que estão também no Facebook, é só digitar TV Band Minas, assistir, que a gente tá começando mais uma edição, às quatro horas e dois minutos desta terça-feira, lembrando que daqui a pouco tem bola rolando. Logo mais tem bola rolando uma terça-feira, de futebol, que você não assiste na tela da Band, mas amanhã no Donos da Bola, você fica sabendo de tudo. É, é por aí. É. Tá ok. Dois homens e uma jovem foram assassinados em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Eles estavam em um carro que foi cercado por bandidos e cravejado de balas. Lá dentro, havia mais três pessoas, inclusive uma criança. Igor Nunes conta agora e você vê este crime bárbaro na tela da Band. Atenção. O carro com placas de Patos de Minas ficou todo perfurado de balas e parou atravessado no meio da rodovia. Dentro do veículo estava o motorista e uma garota mortos. Cápsulas e projéteis de pistola e revólver ficaram espalhados por uma distância de cerca de 200 metros. No meio do caminho, um adolescente de 16 anos foi socorrido, baleado na perna. Mais à frente, um jovem de 18 anos, morto no acostamento, com diversos disparos a queima-roupa. Segundo a polícia, o carro seguia de presidente olegário com destino a Patos de Minas. Havia seis pessoas no veículo, entre elas uma criança de colo. A mulher estava no banco da frente com a criança. Elas saíram ilesas. Quando nós chegamos aqui, nós deparamos com duas pessoas em óbito dentro do veículo. Outra pessoa abaixo, uns 200 metros abaixo aqui com óbito também, uma pessoa ferida. E uma senhora com a criança nos braços que estaria dentro do veículo também. Luiz Fernando Rodrigues Dias, de 26 anos, conhecido como Mascotinho, é quem dirigia o carro. Maria Alice da Silva Vieira, de 20 anos, morreu no banco de trás. Alisson Menezes da Silva, de 18 anos, conhecido como Balbino, foi perseguido e morto. Dentro do carro, os policiais encontraram um revólver calibre .38 e uma porção de cocaína. Já são pessoas que têm passagens pela polícia, então a gente está checando todas essas informações através de apoio com viaturas do 15º, que está checando mais informações no perímetro urbano da cidade. Nossa equipe recebeu informações que as vítimas estavam no evento automotivo em Presidente Olegário e teriam se envolvido numa briga. Este vídeo mostra o momento que Mascotinho saca um revólver na festa, a mesma arma encontrada dentro do carro. Na volta para casa, eles foram vítimas de uma emboscada. É, a princípio, a primeira informação que chegou para a gente, que seria, mas tudo isso está sendo checado, a gente não tem essa informação com toda precisão, mas a princípio que seria devido a esse evento que aconteceu em Presidente Olegário. É o que está sendo checado pelas viaturas de Presidente Olegário e de partes de Minas. Muito bem, é, todo mundo com passagem pela polícia, um carro cravejado de balas, brigas que aconteceram antes. Eu acho que a menina que estava no meio acabou entrando de gaiato, mas parece, parece, parece que, pelas informações repassadas aí pelo Igor, parece que é execução, não é? Nós vamos acompanhar, a polícia está investigando e, mais dia, menos dias, teremos mais informações. Porque não é um crime comum, não é? Foram três mortes, o carro todo cravejado de balas e você viu aí na matéria. Olha aí, dá-lhe bala para todo lado, não é? Com essas brigas acontecendo antes, eu acho, pode ter sido execução. Agora a menina estava de carona, de repente, entrou de gaiato na história e se deu mal, não é? É aquele detalhe, de estar na hora errada, no lugar errado, com gente que não deveria estar. A gente vai acompanhar, seguir acompanhando daqui, mais novidades nas próximas edições dos próximos dias do nosso Brasil Urgente Minas. Aliás, aliás, falando em Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, a polícia procura por 11 homens suspeitos de trocarem tiros com a polícia na madrugada de hoje, em Santa Vitória, no Triângulo Mineiro. De acordo com a polícia militar, os indivíduos estavam fortemente armados e em quatro casos. Eles tentaram render os militares para roubarem o banco da cidade. Os policiais reagiram e dispararam contra os suspeitos. Um deles foi atingido e socorrido para o Hospital Municipal Jerônimo Teodoro, mas não resistiu aos ferimentos e partiu desta para uma melhor. Principalmente melhor para nós. Os outros 11 autores fugiram. Dois deles também foram baleados. Um dos grupos, eles estavam em quatro carros. Um dos grupos, que estava em um dos carros, abandonou o veículo e fugiu a pé. No carro abandonado, atenção, foram apreendidos miguelitos, para jogar no chão, para furar o pneu das viaturas, esperem atrás. Alavanca. Munição. A munição. Você não acha que eles queriam vender numa feira? Olha aí. Olha aí a força. Olha o tamanho do calibre. Olha a bitola da criança. Olha aí. A polícia faz buscas para localizar a quadrilha. Por enquanto, ninguém foi preso. Mas nós tivemos um morto, ninguém foi preso até o momento. Mas os homens fugiram a pé. Helicópteros usados, o policiamento reforçado, o efetivo reforçado. E eu acredito que amanhã a gente já deve trazer alguma novidade com respeito a esse caso aí. 4 e 9 em Belo Horizonte. Vamos continuar falando de notícia leve. Três homens foram presos aqui na capital após cometerem cinco roubos na região leste de Belo Horizonte. Os autores usavam um carro preto e uma arma falsa para realizar os assaltos. Um dos suspeitos ficava na direção e os outros dois saíam do carro para abordar os pedestres e realizar os roubos. Imagens de câmeras de monitoramento foram utilizadas para identificar a quadrilha. Os três foram presos e com eles é encontrada a réplica de arma de fogo, que também foi apreendida. Deixa eu ver a réplica aí, mostra lá. Olha aí. Aí o cara, aí o vagabundo para do seu lado. Aponta um negócio desse para você. Você vai pagar para ver? Obviamente que não. Só que nesse caso a polícia agiu rápido. A polícia agiu rápido e prendeu os caras. E aí, olha lá, estou ladrão pé de China. Ladrão pé de China. Os caras tocam o terror para roubar celular, né? Bonezinho, tal. Só que a polícia estava acompanhando. A polícia acompanhava tudo pelas imagens. E aí foi fácil. Fácil para nós aqui, né? Para a polícia nem tanto. A polícia chegou, abordou os caras, prendeu. E três homens então, três vagabundos, tirados de circulação pela polícia. Aí ali na região leste, onde eles faziam a limpeza total, né? Onde eles roubavam. Então, a região leste dormirá tranquila de ontem para hoje. E a partir de hoje ou a partir de ontem, tranquilamente, sem esses três caras aí atormentando. Carros que passavam, pessoas que passavam, motocicletas que passavam, bicicletas que passavam. O negócio dos caras era fazer o estrago. Era roubar. Era tocar o terror. Mas a polícia agiu e eles estão agora presos. Presos. Agora vem cá. Vocês se lembram daquela adolescente que matou a avó? Aí pegou a avó morta, colocou dentro do quarto, pacotou a avó lá, pegou um plástico amarelo, meteu na porta do quarto, bateu prego, botou espuma e escambau, para vedar e para que o mau cheiro, né? Do corpo, em adiantado estado de decomposição, não chamasse a atenção. Na mesma casa, enquanto a avó estava morta no quarto, ela dava festas. Segundo informações, regadas a bebidas, músicas. Encontraram por lá, preservativos. Imagino que não era para colocar na cabeça, né? E brincar, para fazer balão. O juiz da vara infracional da infância e juventude da capital, determinou a internação da adolescente, que admitiu ter matado a avó com golpes de faca em janeiro deste ano. A menina ocultou o corpo da avó, já contei, mas vou contar de novo, em um quarto da própria casa, na região da Pampulha, por cerca de dois meses. Senhoras e senhores, o corpo da avó ficou dentro deste quarto que você acabou de ver, por dois meses, enrolado em lençóis. E enquanto isso, a jovem dava festas, postava fotos e vídeos na internet, ostentava sandálias, roupas, perfumes, conforme você pode ver nas fotos. Olha aí, olha a brincadeirinha, olha que brincadeirinha sadia, não é? Pois é, a internação é por prazo máximo de até três anos, mas será revista a cada seis meses. O juiz ressaltou que as medidas sócio-educativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente tem como objetivo a recuperação da adolescente. Agora eu quero perguntar a você que está aí do outro lado. Tem recuperação? Não tem. Ah, mas aí não tem jeito, quem é você para dizer que não tem? Não tem. Não tem. A Suzana Ivon Ristoffen tem recurso? Talvez ela não faça de novo, por tudo que passou depois que a polícia descobriu. Mas isso não quer dizer que está curada. Para mim isso não tem cura. A Suzana Ristoffen, os irmãos Cravinhos, tem cura? Essa garota matou a avó a facadas, deixou dentro do quarto por 60 dias e no mesmo ambiente ela dava festas com amiguinhos, bebidas, músicas, eu não sei o que mais, ostentava fotos com roupas, com perfumes e com joias, etc. Calçados, vem dizer que isso aí é para recuperar. Recuperar quem? Obviamente que por se tratar de uma menor, ela não pode ir para uma cadeia. Obviamente que eu entendo tudo isso. Mas internar para esperar recuperar, recuperar de quê, cara? Olha o que essa menina fez com a avó dela. É um crime bárbaro. De uma pessoa fria e calculista que escondeu da família durante 60 dias o paradeiro da avó, alegando, ou aliás, respondendo, segundo o que eu tenho de informações, respondendo perguntas pelo WhatsApp, como se fosse a avó, às vezes deixando de responder, não atendendo o telefone da avó que tocava, as pessoas queriam falar aos familiares. Trancando a casa, não recebendo os familiares, obviamente. Agora, o que me deixa, o que me chama a atenção nesse crime, mas me chamou muito a atenção. Você dá uma festa na sua casa, convida várias pessoas para a sua casa, e essas pessoas, no mesmo ambiente, veem uma porta trancada, com plástico amarelo, travando, com pregos batidos. Mostra a foto aí de novo, por gentileza. Volta a foto aí até mostrar a foto que tem exatamente, a fotografia que mostra exatamente, olha lá, a porta com uma luna, aí com a avó dela, deixa na tela, deixa na tela, com a avó dela morta dentro desse quarto aí, ela posta uma foto no Instagram, só isso para me deixar alta. Porra, cara, peraí! Ela matou a avó dela, meteu no quarto a avó, matou a facadas, gastava o dinheiro da avó, ostentava a sandália de salto alto, na postagem que ela mandou para o Instagram, ao fundo está o quarto, com plástico amarelo na porta, com a avó morta dentro do quarto, ela ostentando uma sandália, só assim para me deixar alta. E aí vocês vêm me dizer que isso tem recurso, vai recuperar, isso tem que pagar, é caro pelo que fez. Sabe por quê? Me lembra bem aqui o André, aí a questão de desvio de caráter, aliás, aliás, não é desvio de caráter que ele chama, não, de personalidade. Desvio de personalidade. Eu até gostaria muito de ter aqui hoje um psiquiatra, um psiquiatra para me contar sobre isso aí. Alguém que pratica um crime desse, com essa frieza toda, articula tudo, arma tudo, mata a avó, afacadas, enrola em lençóis, deixa sobre a cama, num quarto fechado por 60 dias, num ambiente ela dá festa, ela ostenta calçados, roupas, ela posta foto no Instagram, escambau de madureira. Você vem me contar que essa menina vai se recuperar, para cima de mim não cola, não cola, isso para mim não tem recurso não. Me ajuda aí, mas me ajuda mesmo, para mim isso não tem recurso não. Ah, você precisa ter responsabilidade, ela tinha que ter com a avó dela, matou a avó para ficar com a grana, com a mesma grana que ela ostentava enquanto a avó estava morta no quarto. Vamos para o rápido intervalo, tira daí rápido, que eu não quero ver mais. Vamos para o rápido intervalo, são 4 minutos e 5 segundos de intervalo, porque programa bom tem muita propaganda. Não saia daí, porque o programa tem muito mais na volta. É, são 4 minutos e 5. Você que está no Facebook, a tela vai congelar agora, e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta, são 4 da tarde, mais 22 minutos. Vem cá, Nicolau. Aliás, Opsquilla, a gente segue aqui com o nosso Brasil, gente, Minas, 4 e 23. O roubo dos dados de cartões de crédito e débito é a principal fraude sofrida pelos consumidores nos últimos 12 meses. Quase 9 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes desse gênero. A Daniela Malman vai contar agora e vamos ver se você que está em casa foi vítima ou se você é uma vítima em potencial. Veja aí. Há cerca de um ano, José teve os dados do cartão de crédito roubados depois de fazer uma compra em um restaurante. Eu fiz uma compra de uma água mineral e alguma coisa no cartão de crédito e esse cartão teve os dados obviamente autenticados por um sistema, não foi nas máquinas convencionais, já conhecidas por todos e houve o pagamento de uma forma normal, sem problema algum. O que eu percebi é que em menos de 24 horas ou 24 horas aproximadamente começaram a aparecer compras indevidas em vários lugares do mundo, Croácia, China, Rússia. No caso dele, não houve maiores problemas, conseguiu resolver com o banco rapidamente. Mas há situações em que esses crimes podem causar sérios danos ao consumidor, que pode ter as informações pessoais utilizadas para fins fraudulentos. Além dos prejuízos financeiros, muitas vezes existe ainda o constrangimento de ser incluído de forma indevida em cadastros de devedores, sem contar na burocracia de abrir um boletim de ocorrência e avisar os órgãos competentes sobre o ocorrido. O primeiro passo é o consumidor comunicar imediatamente o banco para que haja uma devolução dos valores. Caso não tenha um acordo amigável, o consumidor pode também requerer o seu pedido na justiça. até 60 salários mínimos no Juizado Especial de Relações de Consumo ou na Justiça Comum. É muito importante também que o consumidor faça uma ocorrência policial para resguardar o seu direito. O cartão de crédito é hoje uma das formas mais populares de pagamento, principalmente pela facilidade. Mas é preciso alguns cuidados. Segundo José, que é especialista em tecnologia, apesar de todo o conhecimento com a internet, nem sempre é possível driblar os hackers e criminosos que estão por trás destas fraudes. Mas ele dá algumas dicas. O conselho de segurança de informação é evitar que você acesse sites que você não conhece, desconfie sempre de promoções absurdamente vantajosas e que sempre tente ter aquela questão da autenticidade do site, que é o cadeadinho, a chave de segurança para evitar que você, pelo menos nesse primeiro momento, caia em um golpe. Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a fraude nos cartões de crédito é a que mais atingiu os consumidores nos últimos 12 meses. Quase 9 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes envolvendo roubo de dados. Além da internet, os criminosos utilizam também outros meios para conseguir os dados do seu cartão. Como, por exemplo, você chega em um estabelecimento e entrega o seu cartão para o caixa ou o balconista. Se ele estiver mal intencionado, ele pode agir da seguinte forma. Ele pega o celular, aciona a câmera e coloca para gravar. Aí ele passa o cartão em frente à câmera, dos dois lados. Pronto. Agora ele já tem todas as informações para utilizar o seu cartão. o número, a data de validade e também o código de segurança. Em questão de segundos, você tem os dados do seu cartão roubados e nem desconfia. Toda vez que um fornecedor, um banco, ele presta um serviço, ele tem que dar aos seus clientes uma segurança desse serviço. Então, se há uma clonagem, uma fraude por falha na segurança, o banco, ele é responsável. O que é diferente quando o consumidor fornece a sua senha para um amigo, para um familiar e aí essa pessoa utiliza. Então, há casos que o banco não é responsável conforme decisões do STJ. Você que está em casa, fique muito atento quando for pagar algo com o seu cartão de crédito. É importante que você, por exemplo, está parado na bomba do posto de gasolina, não entregue o cartão e, ah, eu vou levar ali, já volto. Não faça isso. Não faça isso. É muito perigoso que você faça isso. Quando for pagar alguma coisa em qualquer lugar, fique muito atento. Primeiro, ao valor que foi digitado, tente digitar a sua senha sem que a pessoa veja. e, ao menor sinal de problema, chame a polícia. Porque nove milhões de pessoas, gente, nove milhões de pessoas foram vítimas de roubos de dados. Aliás, obviamente que muita coisa acontece, inclusive, pela internet, não é? Muita coisa acontece pela internet. E aí, os bancos criaram, já faz algum tempo, os cartões para uma compra única. Cartão virtual para uma compra só. Você vai lá, fez a compra, o banco gera uma senha, você digita a senha, o banco gera esse cartão virtual, digitou a senha, fez a compra e, a partir de então, ele não existirá mais. Não existe, por exemplo, de você, ah, eu vou fazer a mesma compra com o mesmo cartão virtual. Não. Se você quiser fazer outra compra, o banco vai fazer outro cartão com outra senha. Então, para quem usa muito e quem faz muitas compras pela internet, vejo como uma boa saída, uma saída segura. Agora, atenção, vem cá. uma outra coisa que você precisa ter muito cuidado é em que site você faz as suas compras. Porque se você digitar aí televisor da marca tal, e aí você escolhe, de tantas polegadas, você vai achar, por exemplo, o televisor que, o preço médio dele, vamos chutar aqui, é dois mil reais. você vai achar na internet a oitocentos reais. Quando você clicar, esse link vai te mandar para um site maravilhoso, repleto de fotos lindas, um layout muito bem feito, e aquilo vai te dando uma sensação de segurança. Eles criam até um fórum de opiniões só positivas sobre o site. E é onde você clica para comprar, digita lá o número do seu cartão, quando você digitou a senha, já era, já era. Então, muito cuidado nas compras pela internet e muito cuidado nas compras que você faz nas lojas aí pela cidade, na hora de digitar, de pagar com o seu cartão. Muita atenção até, muita atenção até, quando você dá o cartão e a pessoa te devolve, confira se eles estão devolvendo realmente o seu cartão. Nós estamos falando de um, a matéria tratou de um problema, nós estamos falando de outros que podem acontecer. Então, muita atenção, toda atenção é pouca, porque esse paizinho aqui, o que tem de gente que acorda pela manhã só para inventar rolo, para sacanear os outros, perdão pela expressão, mas é uma verdade, não está no gibi, é muita gente. O cara acorda para criar alguma coisa para tomar dinheiro. Nós não falamos aqui recentemente, aí já emendando outro assunto aqui, recentemente nós tivemos aí esse crime ocorrido na mina do Córrego do Feijão, mais de 300 pessoas mortas, não tinha gente lá que estava se inscrevendo para receber, teve gente de outro estado, o cara veio de fora que inventou parente morto aqui, o cara saiu lá do interior de São Paulo, do litoral de São Paulo para vir aqui tentar receber os tais 100 mil, é desse jeito. Então, os caras criam, criam, acordam, usam a criatividade para tomar dinheiro dos outros. Senhores, o governo de Minas Gerais decretou situação de emergência em saúde pública nos municípios com alta incidência de casos de dengue em todo o estado para tentar conter o avanço da doença. Com a medida, será possível mobilizar recursos para reforçar o atendimento a pacientes. Mais de 4 milhões de reais deverão ser repassados inicialmente a 93 prefeituras. O estado já registrou mais de 140 mil casos prováveis de dengue neste ano. 14 pessoas morreram. Mas é muita gente morta. Ainda nesse assunto, a prefeitura da capital inaugurou ontem à noite 25 leitos para a hidratação de pacientes com sintomas de dengue. O gerente de urgências e emergências da Secretaria Municipal de Saúde, Alexander Sena, explica a medida. Veja. É uma nova estrutura que está sendo montada inicialmente nessa unidade da UPA Centro Sul e é uma estrutura que é para atender pacientes que já tiveram o primeiro atendimento e precisam de uma continuidade desse atendimento, mas não necessariamente precisam ser internados. São pessoas que vão precisar de uma hidratação um pouco mais prolongada e acompanhadas por equipe multiassistencial. Nós entendemos que isso vai tirar da UPA um paciente que não precisa ser internado e que também não vai ser rapidamente atendido. É uma unidade intermediária. É uma nova estratégia, uma estratégia que pode ser utilizada em outros locais, em outros territórios da capital. Ainda sobre o assunto, nós recebemos aqui nos últimos dias várias denúncias pelo Bandzap. Aliás, nós pedimos sempre no início do programa para que as pessoas se mobilizem inclusive para as denúncias. Algum vizinho que tem água parada, uma caixa de água destampada, uma piscina que está ali sem que receba os cuidados, é lixo em quintal, água parada é o principal motivo de proliferação do mosquito Aedes aegypti que transmite a dengue. Nossa equipe, depois de receber essas denúncias, foi conferir em vários locais, Luciana Viana foi conferir em vários locais essas denúncias que nós recebemos. Veja aí. Essas imagens mostram lixo descartado de forma irregular em ruas e avenidas de Belo Horizonte. Este monte aqui está próximo à alça de acesso ao Complexo da Lagoinha, no centro da cidade. Este outro na Avenida Silviano Brandão, na região leste. Belo Horizonte tem mais de 700 pontos sujos espalhados pelas nove regionais com média de 80 pontos por região, segundo a SLU, Superintendência de Limpeza Urbana. O descarte do lixo em local impróprio passa pela questão da falta de educação de algumas pessoas e também do poder público no que diz respeito à fiscalização, punição e manutenção. Mas não é só o descarte irregular do lixo. A falta de capina também é um problema. A exemplo desse trecho da Rua Recife no bairro Santo André, região noroeste da capital, que está tomado pelo Mato Alto. Não é possível sequer passar por aqui a pé. Na mesma rua, a menos de três quarteirões, o mato tomou conta desta escadaria, que dá acesso à parte de cima da Rua Recife e também à Rua Aracaju. Além do lixo, que pode se tornar criadouro do mosquito Hedes aegypti, vetor da dengue, zika e chikungunha, Rosilene é nascida e criada no bairro e convive com o problema que é recorrente. Aqui eles jogam animais mortos, o lugar fica fedendo carniça, jogam lixo. Mas além de todos os problemas relatados pela dona Rosilene, há mais esse aqui. Para os moradores terem acesso ao outro lado da rua, é preciso passar no meio do mato. A gente tem que ficar de cima no 156 pedindo para vir capinar, fazer a capina. Eles vêm, limpar a rua, mas não fazem a capina. A prefeitura não toma nenhuma posição, poderia passar um cimento ou alguma coisa aqui para o mato parar de crescer, mas não faz. Vem capina e vem a chuva, o mato cresce e eles fazem corpo mole para poder vir fazer a capina. Parabéns à Rosilene, que além de fazer a denúncia, as pessoas também participam conosco, mostram os problemas, como aí no bairro Santo André. Nós temos vários outros pontos da capital, também com lixos. É impressionante como as pessoas, falamos aqui na semana passada, elas querem se livrar do lixo delas em terrenos que são do município e que elas não têm o menor cuidado se ali perto moram outras famílias. Elas acham que aquele terreno ali é para receber lixo, é para virar a bota fora. E é um mal que acaba não atingindo só as pessoas que moram por ali. Mas ninguém quer saber, não é? Então as denúncias precisam ser feitas, elas são tratadas com muito cuidado aqui pela nossa equipe. Nossa reportagem vai, confere, então você continue denunciando. Manda para cá, o nosso WhatsApp sempre está no canto alto da tela para receber a sua denúncia. Aliás, nós entramos em contato com a prefeitura que nos informou que a capina no bairro Santo André está programada para o início de maio e que a última foi realizada em janeiro. Sobre a coleta do lixo pelas ruas, a prefeitura disse que ela é feita de segunda a sábado, sendo que em alguns locais é diária e em outros três vezes por semana. Para denunciar um local com lixo ou mato alto, você pode ligar para o telefone da prefeitura que é o telefone 156. É o número 156. Segundo a Secretaria de Política Urbana, as multas costumam ser aplicadas em situação de flagrante e podem variar de R$ 180,00 em caso de descarte de lixo em local ou horário inadequado a R$ 5.405,00 para quem joga restos de obra em encostas ou lotes vagos. Mas se denunciar... Pode denunciar, pôvão. Viu aí perto da sua casa algum terreno ou viu que alguém está jogando lixo ou fazendo bota fora num terreno que não pertence, faça a denúncia. Você pode ligar um 56 ou você pode ligar ou enviar aqui para o nosso 997727663. Está certo? Não perde tempo, não. Vamos para cima. Todo mundo, todo mundo precisa fazer a sua parte. Tem o nosso telespectador que está em Lisboa, Portugal. Viva Lisboa! É o Naldinho, é isso? É o André Naldinho? Naldinho que está em Lisboa assistindo pelo Facebook. Está vendo as notícias aqui de Belo Horizonte. Maílza. Como é o nome? Marilza. Marilza. A Marilza está em Cosa Cidade. Poços de Caldas está assistindo a gente também. Muito obrigado aí a vocês ligados pelo Facebook e a você aí, Naldinho, de Lisboa. Me convida, meu querido. Vamos conhecer Portugal aí como é aquele belo pastel de Belém e dançar aquele fado. Que beleza, Naldinho. Muito obrigado. Vamos para o rápido intervalo. Olha só. Ah não, mas antes de eu chamar o intervalo deixa eu só dar um recado aqui, mas é rápido. Meu amigo, minha amiga, você já deve ter ouvido falar em liquidação de eletrodomésticos, liquidação de roupa, liquidação de imóveis, liquidação de carros, liquidação de um monte de coisas. Mas liquidação de fazendinhas, você já ouviu falar? Nunca tinha ouvido falar? Então agora eu vou te contar. Francisco Rocha Imóveis, ninguém vende mais barato, está promovendo um queimão, a maior liquidação de fazendinhas do Brasil. São áreas de 30 mil metros quadrados, a poucos minutos da represa e da prainha de Três Marias. É na roça, gente. Pertinho de um mundão de água. Mas preste atenção, se não comprar a sua fazendinha nessa liquidação, que a Francisco Rocha Imóveis está promovendo, nunca mais você vai conseguir, porque é muita terra, é muita água e é pouco dinheiro. É uma micharia de prestação. Sabe? E nós vamos zerar esse estoque rápido aí, hein, Francisco? Vamos zerar isso rápido aí. Ó, a partir de 330 reais mensais, 330, é terra demais e é pouco dinheiro. Um sinalzinho desse tamaninho assim, ó. Pega o seu celular aí, liga agora, está na tela o telefone, aqui ó, está aqui embaixo aqui o telefone, chama no WhatsApp aí, 999101515, 999101515, chama lá, fala com os profissionais da Francisco Rocha Imóveis. Esse é nome de tradição em realizar o sonho da família mineira. É fazendinha, é muita água, é muita terra, é pouco dinheiro, é uma parcela, ó, pequenininha para você ter uma fazendinha de até 30 mil metros quadrados. Aliás, se quiser maior, compra duas, é ou não é? 999101515, liga agora, chame aí, faça um bom negócio e depois me conta que é bom demais. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já para a sequência do Brasil Urgente. Até já! Estamos de volta, 4 horas 45 minutos, reta final aqui do nosso Brasil Urgente Minas, reta final, mais uma vez abraçando a vocês que estão ligados aí pelo Facebook, muito obrigado mesmo de coração, pessoal lá de Portugal, tem gente de Poços de Caldas, de todas, aliás, vão ser ligados também na tela da Band de todas as partes do nosso grande Estado de Minas Gerais, nosso maior, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, por estarem conosco aqui diariamente na tela da Band Minas. Pessoal, a chegada do outono marca a mudança do clima e do tempo, tanto que eu estou roco aqui, minha garganta está seca. E é nesta época do ano quando se inicia a estiagem que aumentam os riscos e os registros de incêndios em vegetações, lamentavelmente. Para conscientizar as pessoas sobre a importância de evitar as chamas em áreas verdes, uma blitz educativa foi realizada hoje na região metropolitana da capital e quem conta é o Marcelo Silveira, veja aí. Todos os anos, milhares de focos de incêndio destroem vegetações de todos os tipos no Estado. Só o Parque Estadual Serra Verde, segundo maior da região metropolitana de BH, perdeu em 2018 sete hectares para as chamas. Pensando em prevenir queimadas como essa, é que a Associação Mineira de Defesa do Ambiente, em parceria com os bombeiros e outras instituições, promoveu uma blitz educativa hoje. A educação ambiental é muito importante no processo. A gente tem um retorno significativo, principalmente aqui na região que eu estou atuando diretamente, a gente vê focos que no ano aconteciam muito no ano seguinte já não mais por conta dessas campanhas. Quem passou pela rodovia que liga a capital a Sabará, na Grande Belo Horizonte, recebeu orientações sobre como prevenir incêndios. A gente trouxe material para você dar uma olhada que tem algumas informações sobre como evitar esses incêndios, alguns telefones importantes de acionamento em caso de você visualizar algum fogo. A iniciativa é muito boa, principalmente porque a serra é um patrimônio histórico nosso. Prevenir os incêndios, prevenir e preservar a natureza. A campanha está sendo feita antes do período mais crítico, que é a época de estiagem entre os meses de agosto e outubro. Nestes meses estão os maiores registros de focos, como este, filmado pelos bombeiros em Uberaba, no Triângulo Mineiro. As chamas tomam toda a vegetação e afugentam os animais. De janeiro a dezembro do ano passado, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais atendeu a mais de 10.800 ocorrências de incêndios florestais aqui no estado. Mais da metade destes incêndios é referente ao fogo que é colocado em matas que ficam dentro de lotes vagos. Os donos de lotes vagos entendem que ao fazer uma queima controlada, eles estão contribuindo para que o mato não incomode, principalmente na vizinhança. Mas uma vez que se perde o controle desse fogo controlado, ele passa por uma situação de incêndio e aí os riscos são aumentados. André Portugal é o responsável pelo Monumento Natural Serra da Piedade e pelo Parque Serra Verde. Os dois lugares sofrem a cada ano com incêndios. Para ele, a educação ambiental é o melhor meio de se prevenir. Fica mais barato. A gente prevenir é menos oneroso para todas as instituições do que a gente ter que contratar funcionários para combate, a gente ter que gastar com aeronaves, com equipamentos e a perda é muito menor. A prevenção, a gente não tem perda, a gente tem só ganho. E num combate, a gente sempre tem, mesmo que a gente ganhe do incêndio naquele dia, a gente já perdeu alguma área queimada. É importante também que essas campanhas se estendam para rádios e televisões, mas muita, muita chamada, muita ação. Não é nem para ganhar dinheiro, rádio e TV ganhar dinheiro, não. É porque muitas vezes eles entregam esses papéis, aí o motorista olha, o Tom está dirigindo, não vai ler, põe ali do lado e depois que coloca ali no cantinho da porta, o próximo passo é a lixeira. O que eu acho interessante é a abordagem das pessoas quando vão entregar esses folders ali. Ali a abordagem, dependendo do que é dito, chama mais atenção do que propriamente o conteúdo que está naquele papel. Normalmente o motorista põe na porta do carro, não posso generalizar, Nicolau quer que meu cinegrafista, falou que vê tudo que recebe. Então tem gente que põe na porta do carro e o próximo passo é mandar para a lixeira. Atenção, atenção meu povo, eu trago boas notícias agora. Ó gente, eu estou falando dessa informação aqui, já faz o que? Uns 60 dias, 90 dias? Talvez, porque estão abertas, atenção meu povo de todo o Estado, as inscrições para o concurso da Guarda Municipal de Belo Horizonte são 400 vagas para homens, 100 vagas para mulheres com remuneração de 3.400 reais. É isso mesmo, 3.400 reais de remuneração. Então prepare-se no Mega Concursos para garantir a sua vaga porque ninguém te prepara como Mega Concursos. Essa é a sua grande chance de conquistar o emprego definitivo, então você está esperando o quê? No Mega Concursos você encontra cursos, por exemplo, online, vai fazer de casa, 398. Não, Everton, eu gosto do presencial, eu gosto de ir para a sala de aula, 1.350 reais. Escolha a unidade mais próxima porque são várias. Tem Mega Concursos na Rua Goiás, no centro, tem na Padre Pedro Pinto em Venda Nova, tem na Abílio Machado, na João César de Oliveira em Contagem. Então, para mais detalhes, para mais informações, você vai acessar o site megaconcursos.com e fazer a sua matrícula. Não, eu quero ligar. Então fica fácil, 31 é um código para você que está fora de Belo Horizonte, 3270-3999, 3270-3999. Agora, se você quer uma preparação ainda mais completa, adquira as apostilas, está aqui atrás, as apostilas mega e fique pronto para ser aprovado. Mega, olha as apostilas aí, gente, dois volumes, um preço extraordinário e ninguém no Brasil te prepara melhor. Mega concursos, preparação de qualidade ao seu alcance, você que está em Belo Horizonte, região metropolitana, está no interior, mega concursos, é o nome, 3270-3999. Vamos seguindo aqui com o nosso Brasil, gente, já na reta final do programa, 4h52, vem cá, Nicolau. Tipo de assunto, eu me desgasto profundamente e por vezes eu consigo, às vezes eu formulo alguma coisa para falar, mas aí eu fico tão nervoso que eu não consigo. Bloqueia, bloqueia, bloqueia. Tipo de assunto que me desgasta, isso aliás tem me desgastado muito, inclusive minha saúde. Não que eu seja aqui, eu não tenho pretensão política nenhuma, já falei isso aqui, mas nem F reticências, de jeito nenhum mesmo. Mas a Justiça Federal da Primeira Região derrubou a liminar que suspendia o aumento da passagem do metrô de Belo Horizonte. Com a decisão da Justiça Federal, a CBTU fica autorizada a reajustar o preço da passagem dos trens que administra, localizados aqui em Belo Horizonte, João Pessoa, Maceió, Natal e Recife. Né? Aqui vai para R$ 3,40. O preço anterior era de R$ 1,80. R$ 1,80, né? R$ 1,80. Vai para R$ 3,40. Praticamente dobra. Em nota, a CBTU, poderosa, poderosa, informou que vai avaliar os próximos passos que serão dados acerca da questão do reajuste tarifário. E de acordo com a CBTU, há 13 anos a tarifa do metrô de Belo Horizonte não era alterada. Mas tem 13 anos que o serviço é uma grande porcaria. Ainda não há um prazo definido para o ajuste das passagens. uma grande porcaria. Nós não temos um metrô aqui, é um trem de superfície. Uma bela de uma porcaria. Então, o que acontece é o seguinte. Não pode subir porque a porcaria é a mesma há muito tempo. Era R$ 1,80. Vai para R$ 3,40. R$ 1,80 vai para R$ 3,40. Então, por que isso me desgasta? Porque ah, mas isso não depende do governo. Ah, isso não depende. depende de quem. Vocês viram alguma movimentação dos nossos políticos para tentar... Não. Eu, pelo menos, não vi. Entra presidente, sai presidente, troca presidente, volta presidente, elege presidente, derruba presidente, entra e não muda nada. Gasolina aumentando, desemprego aumentando. E depois de 13 anos, quem usa o trem de superfície é presenteado com um aumento que vai elevar a passagem de R$ 1,80 para R$ 3,40. Para nós que não usamos, né? Ah, eu não uso mesmo. Ah, muito bem. É que o problema quando é dos outros e não atinge a gente, a gente lava as mãos, né? Lamentavelmente, muita gente pensa assim. Mas é muito triste saber que as pessoas e muita gente que usa, que faz uso desse trem de superfície aí diariamente, é gente trabalhadora, que não tem altos salários e que isso vai fazer uma diferença muito grande no salário dessa gente. Então, quando eu espero que a justiça do meu país conceda direitos, benefícios, vantagens ao povo, está aí, a CBTU levando vantagem em cima dela. Ah, mas 13 anos aumenta aos poucos, aumenta aos poucos, o aumento precisa ser gradativo. Se operou 13 anos a 1,80, prejuízo não dá, não dá. Ninguém manteria uma empresa por 13 anos tomando prejuízo por 13 anos. Se mantém por 13 anos a 1,80, é porque dá para manter. Ah, tudo bem, eu entendo que deveria subir, mas não pode ser gradativamente, tem que quase dobrar com uma canetada. A CBTU está rindo da cara dos trouxas aqui, nós aqui e dos usuários. qual a melhora efetiva para você que anda, que usa diariamente os treinos, isso não é metrô, desculpa, para você que usa esse treino de superfície aí, diariamente aqui em Belo Horizonte, qual a melhora que você observou nos últimos anos? Me conta que eu não sei. Qual a estação que está do cacete, essa estação aqui melhorou demais, uma nova estação, não, aumentaram, hoje você sai daqui, vai para lá, sai de lá, vem para cá, novos trens, está tudo sensacional, não teve, aí numa canetada, a justiça vai lá e concede a liberação. Para quê? É, aí vocês querem que eu fique aqui, né, achando gostosinho, palhaçada, margem com o povo, só mais uma, dentre tantas que está acontecendo, e só não vê quem não quer, só não vê quem não quer, ou quem é cego e não quer enxergar. Bora, né, vambora, então vamos embora então, até amanhã. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto